E de volta no meu canal, mulher, que fica acordar cedo, entenda, tomar um banho ali de cabeça e tudo Pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu sumi faz um tempinho Por causa da correria, e como você leu aí no título Vamos arrumar juntas pra ir trabalhar, filha Porque eu arrumo meu emprego Roda a vinheta e agora vamos para o vídeo E eu vou começar passando esse prato daqui baratinho, facial da Nivea Que eu paguei 21 reais, ó Achei barato, né mulher? Porque lá onde eu morava, é de 30 reais, entendeu? Aqui tá sendo de 21, então tá bem barato E hidrata super Claro que não faz milagre, né mulher? Porque é raro pegar creme que faz milagre, entendeu? Só negócio de plástica mesmo Ou preenchimento Agora eu vou aplicar um pouquinho desse Prima aqui Blur da L'Oreal, tá? Porque ele deixa a pele bem macia E se você tem poros ou cicatrizes de acne, vai ajudar bastante E assim, mulher, faz o quê? Um mês, né? Que eu tô morando aqui no Rio de Janeiro E assim que eu cheguei, eu comecei a colocar currículo Rodei, filha Rodei, virei Sai e colocou no currículo Acho que uns 20 no total, entendeu? E desses currículos aí Até hoje eu espero essa ligação, entendeu? Mas eu arrumei, entendeu? O emprego Minha amiga também ali que tá dormindo Arrumou também o emprego Eu acho que todas as bichas que vieram assim comigo E que eu conheço, mulher Tão tudo trabalhando, entendeu? Então se você aí tá desempregada, mulher E acha que não tá tendo emprego Tá sim Tem que procurar bastante, né? Eu sei que não é fácil procurar Mas tem emprego sim, filha Porque se eu conseguir, meu amor Fique sabendo que tem como você conseguir também Vou passar agora a base da Ruby Rose Essa chocolatinha Aqui que fica o meu tom certinho Pra não ficar nada branco e nem estourado Daí se você procurar, como eu falei O negócio do emprego, mulher Você vai arrumar sim, entendeu? Mesmo que você não tenha experiência Porque minha amiga não tinha experiência E ela arrumou, né, mulher Porque é a primeira experiência Algumas empresas vão dar a você essa oportunidade Pra você conseguir ter essa primeira experiência Porque quando você não tem experiência Porque quando você não tem experiência Vai molhar A loja fica com receio de colocar você Pra exercer aquela função Já que você nunca teve experiência, entendeu? Porque você sabe que ninguém quer pagar salário Ou ninguém Sem saber trabalhar, entendeu? Mas tem outras empresas Assim, mulher Que vai dar Só por dentro A oportunidade, tá? Pra contratar você Então você tem que agarrar, meu amor E... Entendeu? Porque não tem negócio de escolher, não Porque você sabe que nesse negócio de pandemia, meu amor Fudeu, lascou Com... Absolutamente tudo, né, mulher? Então já deixa o like aí Deixa o like também E assista os anúncios Pra eu pagar as coisinhas, né, mulher? E comprar maquiagem Porque eu vi que vocês queriam Um vídeo de comprinhas Então é pra eu fazer Uma comprinha babadeira no shopping Que vai chegar O... Black Friday, entendeu? Deixa o like Comenta duas vezes Se inscreve quando ativa as notificações E assim, né, mulher? Demorou, entendeu? Pra eu arrumar emprego Não tanto, né? Porque eu conheço pessoas aqui Do Rio de Janeiro Que vieram pra cá E só arrumaram emprego Depois de um ano Dois anos Leandro mesmo, né, mulher? Depois de cinco meses Ela arrumou Um emprego Um babadeiro A minha amiga, sabe? Então Só basta tentar, mulher Procurar E claro Que ninguém vai ser igual Entendeu? Tem pessoas que arrumam Com uma facilidade Tem pessoas que demoram mais Depende de onde você tá colocando E também a sua experiência Ou seus cursos profissionalizados E vou iluminar com essa bala aqui Da Boca Rosa A cor dela é... Que eu já tinha esquecido, mulher Antônia Daí se você tiver alguém Que indique você Conhecer Porque é bom você fazer amizade Quando chegar aqui no Rio de Janeiro Ou em qualquer lugar, mulher Que você não conhece Absolutamente Ninguém Entendeu? Por indicação Você sabe que a chance É bem melhor De você conseguir o emprego Porque você sabe Que a pessoa Indicando você O gerente Provavelmente Vai te chamar Para fazer a entrevista Alguém que Indique você Bem melhor Do que você Tá entregando o currículo Porque Milhares de currículos Na mulher Não é só o seu Então você tem que ter A sorte, meu amor Não é só curso nenhum Não Você tem que ter a sorte De pegar o seu currículo Na hora da roleta mágica Porque é assim Que eu vou chamar você Para fazer a entrevista Entendeu? Porque nem é Chamar e trabalhar Porque eu acho que tá aí Um horror, mulher Chama Faz a entrevista Para saber Quem é que vai pegar a vaga Então você vai É bem foda Entendeu? E você na hora Que for fazer a entrevista A mulher Tem que abrir a boca Meu amor Porque se você não Abra a boca Não diz nada Perdeu seu tempo, mulher E perdeu a oportunidade Então Agora eu vou fazer Meu contorno Com esse sticker Aqui da Da Katarin Hill A cor é 05 Tá? Que ele fica um pouquinho Quente, ó Mas assim Quando eu cheguei Na mulher Minha preocupação Era essa De arrumar um emprego Né, filha? Porque se não arruma um emprego As duas estavam lascadas Entendeu? Porque a gente Eu mesmo não queria voltar Na mulher E nem tenho vontade Ainda de voltar Se eu voltar Tipo De onde eu vim Na mulher É só passeio Entendeu? Mas aqui Eu tô gostando Do super Da mulher Não saio muito Entendeu? Não gosto muito De sair Mas tô adorando, né? Fih Ela tá morando Por aqui E agora Acabou o emprego Fih É que a gente vai fazer A festa A bagunça A bagunça A bagunça E minha amiga Ali, Daniela Do quadradinho Olha Ela disse que vai fazer O revelon dela Entendeu? O revelon dela Pra comemorar, né filha? O babado dela Daí É isso que eu falei, né? A gente rodou e virou A gente foi em diversos shoppings Por aqui Foi também na freguesia A gente só não saiu aqui Pra colocar o currículo mesmo Lá na cidade Entendeu? Mas aqui em região Já me colocou Minha amiga colocou ainda por aqui Por onde a gente mora Ela ainda foi chamada Fazer entrevista Agora eu vou selar Com esse pó aqui, tá bom? Qualquer pó, banana Que você tiver aí, né mulher? Não precisa ser uma marca específica Porque você sabe Que tudo dá no mesmo E no final Fica o mesmo bolo Entendeu? A diferença é o sabor Mas selando assim Dá no mesmo De todo mundo, tá? Então, selar com pó Se não tiver pó, mulher Sela com maisena Se não tiver maisena Sela com talco E se não tiver talco Você vai selar com o quê? Com farinha Entendeu? Selando, mulher É o que importa Porque essa aqui Que vai segurar toda a maquiagem Então pressiona Não só deposita não Vai pressionando mesmo E onde você não quer Que fique muito marcado Destacado No caso aqui Onde recorta Você só bota um pouquinho em cima Não precisa pressionar tanto Só pra selar onde foi Que você colocou Mais cobertura De base E contorno Selei aqui tudo E agora vamos para o olho Na mulher Pra gente conversar mais babado Então comenta aí O que você já tá achando Porque assim Vai ser corrido Pra eu estar gravando o vídeo Caiu mulher Que já Olha que ó Vai ser assim Corrido pra estar gravando o vídeo Entendeu? Porque eu trabalho disso Todos os dias Na mulher O único dia que eu falo É dia de quinta-feira E dia vinte e oito Que é O último domingo do mês Entendeu? Daí Eu Tem que ter aquela Força na mulher Pra levantar Entendeu? Porque a gente chega cansada Chega cansada Entendeu? Chega com preguiça De gravar Chega com preguiça Mas a gente tem que ter Aquela força de vontade A mulher Porque sem força de vontade A gente não vai pra lugar algum E hoje pra mudar O babado Vou fazer uma sombra Com vocês Azul Entendeu? Azul neon E também eu tô Sem paleta de sombra As únicas paletas de sombra É essas que eu sempre mostro aqui Mulher Porque eu acho que Todo mundo já tá cansado de ver Entendeu? Mas vou tentar comprar Aquela paleta do James Né, filha? Pra gente fazer Aquelas cores Babado nos olhos E vou usar essa aqui Da Katarina Hill A segunda versão Tá? Que são essas aqui Que as cores de neon Vem aqui embaixo A primeira é espalhada E tem verde também Só que essa aqui não tem Vou usar essa aqui E vou começar primeiro Aplicando, né? Esse azul aqui, ó Esse azul Quando você aplicar ele Vai ficando verde Entendeu? Daí você vem depois Escurar isso um pouquinho Ou senão Você continua aplicando Até você pegar o pigmento E ficar do tom que você quer Porque comigo em sombra Eu vou passando Até, filha Ela vem pro meu olho Enquanto ela não vem Eu vou pegando mais ainda Até acabar Vou aplicar em toda a pálpebra Ó E hoje deu pra eu gravar Né, mulher? Um vídeo assim com vocês Porque Hoje eu pego 5 horas Entendeu? 5 horas da noite Né? Claro Porque aqui eu tô gravando Já é meio dia Aqui no Rio de Janeiro Né, mulher? Em Brasília Daí eu pego 5 E fico até as 11 horas Entendeu? E pra mim É tudo certo Né, mulher? Tipo, eu não acho Muito cansativo não Porque é só 6 horas De trabalho Ou 7 Então eu acho Super de boa Dá ainda pra fazer Alguma coisa Né? Quando chega Só é ter força E coragem Né, filho? E determinação Porque quando tem, meu amor Não tem nada que atrapalhe Então hoje eu não tô gravando Só um vídeo não, mulher Hoje eu vou gravar vários vídeos Pra depois ir postando pra vocês Entendeu? Eu já fiz maquiagem azul, mulher Não lembro Lembrei agora que eu já tenho Maquiagem azul, né? Mas esse azul Vou fazer diferente Vou pegar esse pincel aqui Com um pouquinho de base Não é corretivo Porque base serve também Então se você não tem dinheiro Pra comprar corretivo, mulher Use uma base clara Que tá tudo certo Vou recortar aqui O meu côncavo Ó Então como eu falei, né? Hoje eu vou tentar gravar vários vídeos Na mulher Até chegar próximo Do horário que eu saio Porque como eu pego 5 Eu sempre gosto de sair Uma hora, duas horas de casa Sabe? Porque aqui, fia Começou o bate-bate Porque aqui, meu amor É... O trânsito, duas vezes Meu amor É uma palhaçada, sabe? Tem dias que você chegar lá Bem antes Bem rápido E Tem dias que, meu amor Tem que fazer reza Porque senão Chega atrasado E agora eu vou selar Tudo isso aqui Com a sombra branca Ó Vou selar toda essa Toda essa base Com a sombra branca Depois que você leia tudo Com a sombra branca Vou vim pegando Esse azul aqui escuro E como de costume Na mulher E esfumando aqui O canto externo Ó Bem facinho, sabe? Aquela maquiagem Bem fuleirinha Bem rápida Ó Pra dar tempo de gravar Outros vídeos Dou batidinhas E trago na diagonal Ó Pra cá Pro início do olho Com a mão bem leve mesmo E agora no início do olho Vai comentando aí Porque eu vou ler tudinho Pronto Apliquei todo o glitter E depois disso aqui Eu gosto de fazer um delineado Grandão Sabe? Quando eu faço Resoluição Eu gosto de fazer Aquele delineado Gigante Entendeu? Porque combina super Com esse tipo de maquiagem Do que aquele delineado Bem fuleirinho Sabe? Aquela patinha de aranha Não gosto assim Então vou fazer aqui Meu delineado Ó Fiz os dois delineados Entendeu? Daí agora eu vou vim Com esse pincel aqui Fininho mesmo E vou pegar um pouquinho Desse preto aqui Que é um preto com glitter Mas não vai pegar o glitter Porque ele se solta Eu não sei porquê Daí vou aplicar aqui Mais ou menos em cima Do meu canto externo Do delineado E vou dar uma esfumada Ó E agora eu vou colar O meu cílios Babadeira Que eu vou fazer Cílios alarme E já venho aqui Pra você terminar E colocar o look Na mulher Pra ir pro trabalho Colei os cílios Aproveitei Tem todo o pó Entendeu? Fiz um esfumadinho Aqui embaixo Também com azul Passei um batom Na mulher O iluminador Ó E agora vamos Para o look Na mulher Porque eu sei Que você já tava Esperando isso Do look Pra eu ir Pro trabalho Então deixa o like Bora lá Eu vou botar isso aqui Pra você ver Como vai ficar babadeira Entendeu? Pra você trabalhar Junta Então deixa o like E bora lá vestir Já vou subir aqui Na mulher Na história Eu tô liberada Pra não só vocês Como ficou o look Ó Vai trabalhar com vocês Comenta aí Ela é mulher Vou mostrar aqui O Cristo E até o próximo vídeo Então Tchau, tchau.